Bom, os concertos Banrisul nós já estamos realizando há 14 anos e o grande mérito desse projeto é a continuidade. Continuidade é o que forma, é o que educa, é o que conscientiza valores. O objetivo principal desta série de concertos é atingir, levar a música ou convidar as pessoas, crianças, estudantes de escolas públicas e escolas particulares para que venham ao Teatro São Pedro, desfrutem da beleza do Teatro São Pedro e ouçam a orquestra de cama. Essa vinda para o concerto é a culminância de um trabalho já feito na escola desde o primeiro trimestre. Então eles estudam o timbre dos instrumentos, a própria orquestra, a formação da orquestra. E como eles moram na periferia, então a oportunidade que eles têm de conhecer ao vivo os instrumentos, os sons, é aqui. Por isso a gente prima tanto por trazê-los todos os anos para conhecer. É extremamente gratificante porque eles saem daqui alegres, alegres. Inclusive nós encerramos o concerto com músicas que eles conhecem. Nós utilizamos uma estratégia pedagógica, não chamamos de concerto didático. É uma atividade educacional com caráter lúdico. Música 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 Música